Olá telespectadores do Saúde Fugal, meu nome é Pedro Osório. Em maio de 2016 tive a oportunidade de fazer uma qualificação, uma capacitação com Coraça em Belo Horizonte. Na ocasião, Coraça comentou sobre jejum, fez um comentário bem leve sobre o assunto. Foi como uma semente que é lançada na sua mente, que te provoca, que te deixa recuado, mas muito curioso. E na mesma ocasião adquiriu o livro, Jejum Higienista, Cirurgia da Natureza, e nisso vim a ler o livro. E enxerguei lógica naquilo, comecei a ver que o jejum é muito mais uma regra na natureza do que uma exceção, e que nós poderíamos ter tido isso no passado e durante milhões e milhões de anos como algo saudável, como uma estratégia para a nossa saúde. E que os animais ainda praticam por não terem se afastado, não terem se desconectado da natureza. E também como biólogo da área da biologia, da ecologia, comecei a observar que, por exemplo, um tucunaré na Amazônia cria um cupim de gordura na cabeça, protege sua prole, e durante aquela etapa ele jejua, porque se ele se desligar do ninho, todos os alevinos são predados. Assim como nós observamos em documentários, um pinguim macho que fica incubando o ovo, se ele for pescar, se ele se afastar do ninho, aquele ninho congela naquele ambiente tão frio, tão hostil, nesse fator da temperatura. Então, observando várias espécies, como espécies migratórias, que migram de um continente para o outro, exemplo do Brasil para a África, poderíamos citar espécies de andorinhas, albatros, galivotas, muito provavelmente toda essa travessia, ou pelo menos parte dessa travessia, é feita jejuando, através de reservas que o próprio animal, o próprio servil já incorporou ao seu corpo. Na roça também, nós temos um convívio também com o ambiente rural, nós, a nossa família, eu observei que quando um cachorro em idade sexual ativa, ele identifica cadelas na região, ele desaparece da sua roça, do seu sítio, da sua fazenda, da sua chácara, fica uma, duas, três semanas sumido e volta esquelético, no osso. E ele estava acompanhando um grupo de cachorros atrás de uma cadela que estava receptiva naquele momento, naquele período, e muito provavelmente enjoando, porque eles voltam no osso, voltam muito magrinhos, mas voltam saudáveis, rapidinho, tem uma realimentação, uma recuperação e o seu cachorro está vivaz, animado, novo, como tanto quanto ou mais do que antes. Observei também cavalos em ambientes também não tão alterados, não tão artificiais, ficam desesperados atrás de éba no cio e não preocupam tanto com a alimentação, não focam nesse ponto da alimentação em épocas de cobertura, como é dito no ramo equino. Se a gente observar também, voltando a esses documentários e registros da biologia em ambiente mais natural, um búfalo, uma morsa também, já indo mais para os polos, um leão marinho, eles param de se alimentar, eles estão com grandes reservas de gordura, e durante a estação de reprodução, interrompem a alimentação, vão viver dessa reserva para garantir a liderança, para garantir o status alfa frente ao grupo de fêmeas, e fica duelando, brigando e efetivando o evento da reprodução. Então, na devida proporção, salve as diferenças. O ser humano provavelmente não poderia fazer isso em uma determinada, em uma apropriada escala. Então, isso foi me provocando, me instigando, realmente sendo uma possibilidade de uma limpeza natural, uma desintoxicação natural, uma regeneração natural, um reparo completo natural. E, de repente, eu falei, eu vou experimentar. E, nisso, foram seis jejuns. O primeiro, eu li o livro Vários Jejuadores, eu fui observando vários ícones da humanidade durante a sua história, que jejuaram, mas não foram colocados para a população de sua época, nem de hoje, como jejuadores, mas que tinham essa estratégia como uma elevação interna e externa, e fizeram a diferença. Exemplo, Jesus, Gandhi, e falei, vou experimentar. E, nisso, li que eles chegaram a fazer jejuns na casa de 40, 42 dias ou até mais. Falei, ué, vou tentar nessa casa aí, 40, 42. Aí, o primeiro jejum, eu consegui administrar até o décimo dia, sem a família observar, uma vez que me afastei um pouquinho da família, dos momentos de refeição e etc. Depois que a família estava observando que eu estava jejuando, já teve uma dificuldade de explicação, mas que também foi acolhida com um grau interessante de receptividade, porém ainda estranhamento. Daí, no décimo quarto dia, eu interrompi esse primeiro jejum. Depois vieram os jejuns mais curtos, de quatro, cinco, cinco e seis dias. E, por último, eu me dei a oportunidade de fazer um jejum mais longo, que eu consegui completar um mês de jejum. Foram aí 30 dias e algumas horas jejuando, exclusivamente de água, água sem nenhum soluto, sem nenhum adicional, sem nenhum item, seja de qualquer linha, né? Água mesmo que eu colocava ao sol para descansar antes, saía do filtro, normal, filtro de barro, colocava ao sol e consumia. E foi um período de... Foi uma oportunidade de grande aprendizado e de autoconhecimento. E eu falei, não, bacana demais. Fiquei receptivo a fazer os novos jejuns e gostaria de passar uma mensagem para você, uma mensagem para a humanidade. Em gratidão também a um amigo, Eduardo Corassa, que me despertou, que, pelo menos através da sua literatura, através dos seus registros, do seu livro, e passar uma mensagem de que não existe o porquê de tanto medo, de tanto terrorismo e de tanto afastamento de algo que provavelmente é, e eu sinto que é, tão natural as espécies vivas. E sentir-se é algo ligado a rejuvenescimento, a regeneração, a acalmar os pensamentos, a acalmar a parte espiritual, a parte física, e de colocar você predisposto a melhor observar a sua vida e viver essa vida. Então, nisso, eu cheguei até a escrever para a maior emissora de TV do Brasil, no caso, e me ofereci, olha, eu gostaria de jejuar e ser acompanhado durante um jejum, fiscalizado durante um jejum, e com três dias de realimentação, eu sinto que eu posso correr uma maratona. Posso jejuar, seja 10, 20, 30 dias, me dar 72 horas de realimentação e eu me sinto apto a correr uma maratona sobre minha responsabilidade. Mas eu sinto que é algo que não atende interesses de propaganda, de marketing, de produto, de consumismo, etc. Que muito pouco vai ser veiculado pelas vias normais. Porque até onde se pode mostrar para a população que uma vida convivendo com as pessoas que amam, com a vida em contato com o sol, em contato com as árvores, em contato com os animais, em contato com a água, com o ar, com a terra, e alimentos puros, como frutas e vegetais, em alguns momentos rejuando, até onde isso, que você não bota necessariamente valores no bolso de A, B e C, isso vai ser propagado. Então é essa mensagem que eu gostaria de passar, essa sementezinha que eu recebi na minha mente que eu gostaria de propagar, que eu gostaria de disseminar, que eu gostaria de ajudar a plantar, de que é algo muito mais ligado à nossa saúde do que ao contrário. Dei falar alguns casos de jejuns, que fulano teve complicações e talvez nem sobreviveu, mas muito é o seguinte, a mente tem que compreender, a mente tem que aceitar, e se a mente aceitar e compreender, posteriormente o corpo tende a acompanhar. Se aquilo existe lógica biológica, a mente aceitando, ela não interrompe o corpo, porque o corpo vai cumprir essa lógica biológica, fisiológica. Então eu apliquei esse passo a passo, primeiro escutei depoimentos de algumas pessoas que jejuaram, seja no YouTube, depoimentos aí do Eduardo Coraça, do Kel Malone, do Luan Dias, todos ligados aí também ao projeto do Saúde Frugal. Depois que eu escutei, li também um mínimo de literatura, e aí comecei a praticar, que é a parte de me conhecer. E nisso senti que realmente o jejum é muito mais uma regra da natureza do que uma exceção na natureza. Há exemplos das estações do ano, a oferta de alimentos não é homogênea ao longo de todos os 365 dias do ano. Há exemplos de períodos de regeneração e recomposição de alguma patologia, de alguma enfermidade, ou de alguma escolhação. E algumas eventualidades que a gente escuta ah, jejum deu errado, se a pessoa colocar na cabeça assim, ah, eu não vou viver, não vou viver, não vou viver, ela esquece de respirar e morre esfocado. Se a pessoa colocar na cabeça, ah, eu tô fraco, tô fraco, tô fraco, ela realmente vai gerar uma instabilidade mental e atrapalhar o corpo cumprir uma naturalidade biológica, fisiológica, que eu sinto que eu comprovei e tô aí à disposição pra ir pra qualquer lugar do Brasil ou SAR, em qualquer localidade, fazer um jejum até fiscalizado. E eu sinto que não só eu, mas vários jejuadores estariam à disposição pra desmistificar isso. Que não necessariamente a cura, ou pelo menos todas as curas, tem que ser através de cifras monetárias, tem que ser através de grandes investimentos, tem que ser pra bolsos mais recheados, mas que a natureza não tem quem faça melhor do que ela. Que a natureza pode fazer a verdadeira cura, uma cura intensa, uma cura de dentro pra fora, uma cura que se pode ser curado, só ela pode fazer, ninguém mais pode fazer como. Então eu sinto que eu experimentei, eu não tinha problema de saúde, mas experimentei minha saúde ainda mais lapidada, ainda mais aguçada, ainda mais prazerosa, e completa e plena, e algo que eu quero continuar praticando na minha vida sempre que eu sentir necessário, sempre que o meu corpo indicar, e tô aí à disposição de intercâmbio, de prática de jejum, e de estudar isso, entender melhor isso, e trazer isso pra felicidade minha, da minha família, e da família humana que constituímos. Durante o jejum de um mês, que eu cheguei aí, mais de 30 dias, eu observei, o corpo fica, a mente fica muito mais ágil, a mente ficava super rápida, ligeira, aguçada, e minha mãe ainda falava, Pedro, fala mais devagar, fala mais devagar, mas era a fala tentando acompanhar um raciocínio, tentando acompanhar o processamento das informações, que ficaram muito mais rápidas. Apesar que o corpo, eu consegui fazer todas as atividades que eu precisava, era o sexto jejum, eu não me senti em necessidade de ficar em cama, mais do que o que eu já ficava no cotidiano, mas o corpo ficava um pouco mais lento, mas eu conseguia fazer caminhada, eu conseguia dirigir, eu conseguia fazer todas as atividades que eu precisava, o corpo ficava sem explosão, sem fazer atividades de alta intensidade, mas fazendo atividades num ritmo mais tranquilo, sereno, de maneira constante, sem limitação, sem restrição, e até mais do que antes. O corpo em si ficou leve como completo, até que eu cheguei a perder 14,6 quilos, considerando que 4 quilos, ou até quase 5, foram recuperados rápidos na realimentação, então cerca de 10 quilos eu perdi durante o jejum de um mês. Senti a pele mais limpa, senti o corpo mais limpo, senti o paladar muito mais aguçado, o paladar muito mais limpo, como se as papilas gustativas, a parte sensitiva da língua tivesse sido de novo recuperada, tivesse sido resgatada, não mais ali cansados, exauridos, através do sal, temperos, e outros condimentos pesados, que vão saturando, cansando, e até matando células sensitivas da língua, então senti essa modificação também no paladar, e uma necessidade enorme de ter contato com o sol, uma necessidade enorme de ter contato com ambientes naturais, com árvore, com vento, com água, com terra, com pessoas, me senti até mais afetivo, me senti até mais humano, me senti mais aberto, e realmente rompendo barreiras, não só na mente da minha família, mas principalmente na minha mente. Observando o ambiente natural, o jejum é muito mais uma regra do que uma exceção. Os animais da natureza praticando jejum, seja por migração, por questões de reprodução, por questão de sazonalidade, estações do ano, seja por questão de doença, enfermidade, reparo, um reparo fisiológico, um reparo por questões gastrointestinais, questões de lesões mecânicas, etc. observamos que isso pode ser aplicado ao ser humano na sua devida proporção, no seu devido equilíbrio. Até porque, uma vez trazidos esses animais silvestres para o ambiente do homem hoje, um ambiente artificial, um ambiente criado principalmente nas últimas décadas, esses animais silvestres começam a demonstrar, a adquirir, a serem acometidos pelas mesmas doenças que estamos morrendo, seja câncer, Alzheimer, Parkinson, obesidade, diabetes, etc., infarto, esses animais domésticos já tem hoje plano de saúde para tratar exatamente essas mesmas doenças. Se retornados ou se observados da natureza, essas patologias lá não estão. Provavelmente, com nós retornando, resgatando essa naturalidade, também não viveríamos tanto, quiçá, nada desses males, dessas angústias, dessas tristezas. Então, observe, pondera o jejum como um resgate da nossa naturalidade em momentos específicos para retornar essa saúde, porque o estado natural é a saúde e não a doença. Bom, pessoal, o Pedro está aqui há quase 10 dias comigo, com o outro. Vai ficar uns 11. A gente treinou praticamente todo dia em torno de uma hora de corrida com calistenia, debaixo do sol, na praia. Eu quis muito compartilhar o depoimento dele, já que é bonito de ver alguém se motivar a fazer um jejum. obviamente ele fez de uma forma, eu gostaria de frisar que jejum não é algo que é uma brincadeira, deve ser devidamente supervisionado, feito em uma instituição higienista, medicamente supervisionada e o vídeo não é uma apologia ao jejum, então eu não posso te sugerir a jejuar, seria algo incorreto, mas obviamente eu acho que eu posso sim e devo educar as pessoas sobre os dados científicos mais recentes em prol delas saberem que até mesmo em pesquisas médicas científicas a gente tem dados que jejuns principalmente hoje em dia ainda é estudado muitos jejuns curtos mas que jejuns são benéficos à saúde em todo tipo de sistema renovando o sistema imune regenerando células tronco literalmente autorizando fazendo autofagia celular e jogando células senescentes fora ou seja células velhas induzindo apoptose então a gente já tem vários benefícios proteção contra doenças cardiovasculares diabetes etc então eu acho que você deveria saber disso até mesmo para opinar quando já que os animais na natureza e seres humanos obviamente antes provavelmente até antes do fogo jejuavam sempre que em necessidade não só na falta de alimentos mas quando machucados como eu gosto de falar quando você corta o rádio uma salamandra ela jejua até crescer um ovo não estou sugerindo para ninguém se cortar em casa mas o processo de jejum naturalmente é indicado pela falta de fome quando a gente está sobre qualquer adversidade de saúde ou emocional até mesmo então eu quis apenas compartilhar a história do Pedro não estou incentivando ninguém a jejuar mas sim a se educar rever seus conceitos e estudar a literatura médica higienista que sinceramente na minha opinião foi a melhor coisa que eu fiz acredito que você compartilha do mesmo da mesma visão por isso estamos aqui e vou botar uma foto da gente escorrendo aqui na praia para vocês verem que não existe catabolismo proteico existe mas não catabolismo proteico muscular a níveis de prejudicar a musculatura a algum prazo você sentiu quais foram as diferenças você sentiu pelo corpo todos positivos todos benéficas e a gente está na pia para terminar essa gravação e correr de novo vamos sair para correr dois caras que já jejuaram mais de ele 30 dias eu já cheguei a jejuar mais de 100 dias ao total e ó levanta peso da mesma forma que nem qualquer animal na natureza você olha para um urso olha para qualquer outro tipo de espécie eles fazem jejum longos de meses e tem muitos assim que acaba o jejum para continuar vivendo continuar se alimentando então reflita gostou do vídeo? compartilha dê um like poste seus comentários aqui embaixo cadastre para a mão direto do site do blog fica ligado nossos cursos retiros e palestras ao longo do ano curso culinário online nossos 6 livros indo para o sétimo agora um deles é só sobre jejum jejum higienista cirurgia da natureza e muita mas muita saúde frugal até a próxima e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto